Tímidos do meu coração, eu queria dizer que eu amo, amo, amo vocês! Mas eu sei que na maior parte das vezes vocês não se amam, vocês me pedem muitas dicas de como superar o medo que vocês têm. Sejam de falar em público, seja de, sei lá, aparecer na sociedade e vocês acabam falando que vocês são caseiros. Às vezes vocês nem são, vocês estão doidos pra curtir uma balada no túlo, aquela com a menina, com a menina, com as pássimas, com a pássima, com a pássima, e você não vai. E aí você usa como justificativa a tua timidez pra você não se jogar no mundo. E aí a Tia Lu vai falar uma coisa muito rápida com as minhas experiências com tímidos, né? Geralmente meus amigos são tímidos, meus namorados são tímidos. Acho que eu preciso equilibrar, assim, a pessoa que eu sou e aí eu vou lá e procuro o meu oposto. Gente, pode ter certeza, vocês são muito mais legais do que vocês pensam, vocês são muito mais inteligentes do que vocês pensam, vocês são muito mais engraçados do que vocês pensam. Inclusive eu brinco que tem muito homem, tipo, que é feião, que é mó sem graça, mó... E o cara se acha tão foda na cama de esculacho, na roupa dos naves, que é um brinco, que ele acaba passando essa impressão pros amigos dele, pros familiares, pras mulheres, pra todo mundo. Por quê? Porque ele acaba tendo uma atitude de coragem, uma atitude ativa, de se achar até mesmo mais do que ele é. E isso reflete em charme, entendeu? E aí ele acaba dando certo, e muitas vezes o tímido, ele se acha, sabe, que ele é a escória do universo. Muitas vezes o cara é mó gatinho, o cara é super inteligente, sabe? Só que excesso de humildade estraga, vocês podem ter certeza disso. Quando vocês são humildes demais, vocês acabam se achando pouca coisa. E aí, o que que acontece? Tudo trava em vocês, tudo trava. O que vocês acham? Ai, deixa eu aparecer ali, as pessoas vão achar que eu tô incomodando. Ai, se eu abrir minha boca, a menina, o menino pá vai falar que eu só falei bobeira. É, eu acho que eu vou morrer. É, não é assim pra ficar sozinha. Sabe, às vezes a pessoa, se você, assim, experimentar, que nem você faz com a tua família, que geralmente tímidos não são tímidos com todo mundo, né? Eles são tímidos com pessoas desconhecidas, pessoas que eles não têm intimidade. Então, perguntem pra pessoa que vocês têm intimidade, qual que é o meu forte, sabe? Por exemplo, meu namorado, que é o editor desse vídeo aqui, ele é super engraçado. Sou foda. Só que poucas pessoas sabem que ele é assim. Por quê? Porque ele não tem intimidade com as pessoas. E eu falo, cara, que eu tô muito engraçando. Arrisca, sabe? E das poucas vezes que ele arrisca, geralmente a galera dá risada e tal. Então, assim, se uma pessoa íntima sua falar que você é bom em uma coisa, acredite. E quando você chegar no grupo, vista a carapuça que tu é o fodão das piadas, ou que você tem um papo legal. E vai lá, simplesmente faça. Como se todo mundo fosse o conhecido de vocês. Vocês podem ter certeza. Vocês são muito mais do que vocês pensam que são. Obrigada. Obrigada. Quando vocês chegarem a essa conclusão, óbvio é de que vocês têm ponto forte. Como todos os fortes. Como todo mundo, vocês vão, ó, arrasar e... Na balada. E na vida. E em tudo que vocês quiserem. Então é isso aí. Assiste esse vídeo aqui com três dicas para superar a timidez. Que são mais dicas topicalizadas e muito massas pra vocês. E até semana que vem. 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 Obrigado.